Mas vamos agora lá para a sede de Lourdes. Ele esteve lá, é pé quente, hein? Ele é pé quente, hein? Ele esteve lá na última sexta-feira para conversar com a galera na porta da sede de Lourdes, para saber qual que era a opinião dos torcedores, o que estavam achando, a expectativa para o jogo. E ele foi lá e agora ele volta lá. Volta lá, então, para trazer novamente a palavra de quem está por lá. E tem muita gente, né? Afinal de contas, hoje tem manifestação na capital mineira por parte dos agentes de segurança do Estado. E eles estão passando por lá. O barulho está intenso. E tem a Atlético, é claro, lá com ele também. Nem isso, Feliz Andrade. Um abraço. Um abraço, Paulinho. Um abraço para você que está ligado aí no abrindo o jogo. Estivemos aqui, Paulinho, na sexta-feira, naquela expectativa, será que a taça vem? E o Atlético conquistou a taça da Supercopa. Ela ainda não chegou. Está a caminho. Provavelmente a taça também está presa aí no engarrafamento por conta da manifestação. Mas a expectativa é de que daqui a pouquinho a taça chegue aqui na galeria de troféus aqui da sede de Lutz. E por conta da manifestação, muita gente também parando aqui para conferir outros troféus. E eu estou ao lado aqui de um torcedor que veio aqui conferir os troféus e está ansioso também para a taça. Meu amigo, qual que é o seu nome? Agostinho Ramalho. De qual bairro? Eu moro de Justinópolis. Justinópolis. Ribeirão da Neve. Certo. Agostinho, como é que foi o coração ontem para esse jogar? O coração ficou saltitando. E depois, no fim, veio a recompensa, que nós fomos campeão da taça da Supercopa, né? Que nós merecíamos. Já não podíamos ter disputado isso, porque o Gal já foi campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro. Então, nós demos uma cuia de chá do Flamengo para mostrar que nosso time é melhor. Tá certo. Agora, decisão foi para os pênaltis. O Flamengo teve quatro chances de definir o jogo. Você acreditou em todo momento ou chegou a desanimar alguma cobrança de pênaltis? Vou te falar, viu? Eu estava acreditando em todo momento. Eu não achava que o Atlético ia perder na penalidade. Por quê? Porque são competentes os jogadores do Atlético. E o Eberson foi o principal responsável por isso. Ele fez a cobrança mal feita. Não sei se ninguém observou. Bastia um buraco lá na marca do pênalti. Inclusive, os jogadores do Flamengo também errou. Então, o Eberson, ele foi o responsável principal dessa taça também. Eu vou dar parabéns para ele. O Eberson já é ídolo da torcida? Já é, claro, claro, claro. É um goleiro que chegou e sem muita esperança, mas que deu resultado e mostrou o seu valor. Então, é isso. Muito obrigado, Gostinho. Simpatia. É isso aí, Paulinho. A gente fica aqui, ó, em frente à sede. Daqui a pouquinho deve chegar a taça da Supercopa. Muita movimentação, muita confusão aqui do lado de fora por conta da manifestação. Mas os atleticanos também passando aqui a todo instante para conferir a galeria de troféus que só está aumentando.